Fala Graalha! Sim, tu falou que ia dar uma curtida no litoral, botar cachaça em dia. Foi pra onde? Curumimba, curumim. Bom, enfim, o que que isso muda na minha vida? Tá, tu ajustou o piado a genor pra tocar a oficina enquanto tu tá fora. Mas pelo que que eu sei, o piado a genor é servente de pedreiro, não é chapeador. Mas vai bem, o guri versátil. Tá, deixa que eu vou dar uma olhada lá, depois te falo. Tá bom, querido, abraço. Fala, guri do genor, tudo legal? Pô, mas aí tu te arrumou bem, hein, guri? Que paulada, hein? Vai dar serviço. Pô, mas tu também é brutalidade ao extremo, ó. Tu bota tijolo maciço ali? Bom, bom. Seis furos também nem tinha como, mas eu vou nessa então. Boa sorte ali, guri. Gralha, fui lá, cheguei agora. O guri vai bem, até. Só o único detalhe é que ele esqueceu do Vedacit. Provavelmente teremos infiltrações. Mas de resto, o guri foi bom. Ficou bem alinhadinho, bonito, ó. Curte tuas férias aí, guri. Sim, sim, ele tá dando conta lá. Só tu devagar, né, que fígado tem um só. Tá bom, querido, abraço, ó.